Se você for menino, nunca entre nesse jogo do Roblox E sério, mano, existem muitos jogos aqui dentro do Roblox que apenas garotas podem entrar Já meninos não podem, eles são proibidos Mas mesmo assim, no vídeo de hoje, vou estar jogando todos esses jogos do Roblox Que meninos são totalmente proibidos de entrar neles Apenas meninas, meninos não são permitidos Bom, com certeza eu não deveria estar aqui dentro desse jogo, véi E meu Deus, olha só o quanto rosa tem aqui, cara Tipo, é tudo brilhoso, meu Deus Ó, aqui tem... Ué, remover acessórios? Oxi, mano, fica careca, véi Não, devolve meu cabelo Tá, infelizmente, pra eu pegar o cabelo de volta, eu vou ter que pegar alguns cabelos desse aqui Como, por exemplo, esse daqui Ah, isso aqui não combinou nada comigo, véi Tá tirando Ó, se a gente quiser também, a gente pode estar pegando aqui um rosto Ah, tá, agora isso aqui tá bem estranho Tá muito suspeito, hein, cara Ó, tem aqui uma roupa que parece comigo, véi Ah, tá Meu Deus, o que aconteceu com o Nando, mano? Não! Bom, nesse jogo aqui, eu tenho um telefone Ué, ele funciona? Ah, beleza, ele não funciona, mano Só aparece esse troço preto aqui na tela e não abre nada Tá, fora isso, eu tenho aqui um carrinho de bebê que... Oxi, eu derrubei o cara, véi É, cara, vou te derrubar aqui, tá entendendo? Ó, vou derrubar aqui o pessoal Tome! Mano, que doido, eu consigo derrubar o pessoal com o carrinho Ó, ó, que isso aqui, mano? É o celular pra tirar selfie, véi Ah, moleque, toma Fazer um videozinho aqui pro TikTok Ó, 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 animação Tome! É, moleque, virei TikTok agora Como ousa ver meninos aqui? Saia agora! Não, eu nunca vou sair daqui, tá entendendo? É, mano, só vai me tirar aqui só se for por cima do meu cadáver Menino, saia desses jogos agora! Tá, me fala um motivo plausível pra poder eu sair daqui Você leu o nome do jogo? Ah, lógico que eu vi, né? Você não tá vendo que eu tenho olhos? Vai, garota, por favor, deixa eu jogar esse jogo aqui, mano Eu sou um bom garoto, vai! Você é o oposto disso Tá, eu tô nem aí Eu vou tentar fazer aqui meu parkour, beleza? Eu não vou falar mais com você, valeu É, mano, aquela garota não deixa eu jogar, véi Deixa eu jogar aqui só de boa Não tô fazendo nada Ó, vou só completar esse parkour aqui Só pra mostrar que meninos também sabem jogar, tá entendendo? Ó, beleza, pula aqui, pula aqui Mano, eu sou muito bom no parkour, véi Ah, véi, eu desisto Apenas meninas, meninos não são permitidos Tá, eu vou entrar aqui só pra dar uma visitadinha, então Bora ver se realmente a gente não pode Bom, entrei aqui e, véi, parece que não tem ninguém jogando esse jogo, meu Deus E olha só, eu tenho um item aqui na minha mão que... Ué, é uma estátua? Ah, deixa essa estátua pra lá Parece que a gente pode estar se transformando aqui em algum personagem Mano, essa roupa com certeza tá totalmente bugada em mim Ó, bora vestir um outro personagem aqui Esse aqui também É, mano, nada combina comigo, véi Ó, aqui tem alguns rostos pra gente tá utilizando, mano Que isso, véi, dá pra derrubar as placas? Meu Deus, que que é isso, mano? Eu fiquei sem roupa agora, não! Devolve minha roupa, véi, devolve Tá, peguei uma roupinha aqui Ela é feminina, mas melhor do que ficar sem roupa E bom, aqui do lado de fora, véi, tem várias coisas rosas, né, mano? Todos esses jogos são totalmente rosados, vocês já perceberam? É sério, tudo é rosa O céu é rosa, as árvores são rosas E até mesmo as construções são rosas, mano Que que é isso? Ó, será que isso aqui funciona? Deixa eu pular É, na verdade isso aqui não funciona não, mano Isso aqui tá bem podre Ah, mano, olha só isso, véi Tem um cavalo aqui Uhum, uhum, tá tudo quebrado aqui Ó, já vou logo avisando que não foi eu que fiz isso aqui, não, doido Vai que essas meninas colocam a culpa em mim e tal Fala que eu quebrei o servidor delas E bem, parece que aqui tem um carro Pera, esse carro aqui funciona mesmo? Olha só isso, mano Não é que funciona mesmo? Que doido Nossa, esse carro aqui é bem rápido, véi Meu Deus, eu não achei que ele era tão rápido assim Ah, quem é essa daqui? Barbie, é você? Ih, cara feia pra mim é porque tá com fome É, mano, aquela menina eu acho que não gostou de mim não, véi Eu sou uma garota também Por algum motivo tem uma televisão aqui girando do nada Ué, mano, por que ela tá girando, véi? Oxi Ó, já vou avisando que não foi eu, não fiz nada Online? Que que é isso aqui, mano? Oxi, que da hora Ó, esse cenário aqui realmente eu gostei, hein, mano Da hora mesmo Tá, eu não consigo me ver no espelho É como se eu fosse um fantasma, véi Que que é isso? Sai fora, doido Ó, e aqui tem esse negócio Oxi, tem uma espada aqui nesse jogo, véi Que que é isso? E também tem aqui um trono Ó, ó Ah, moleque, combinou com a minha roupa Ó, parece que nesse jogo tem uma roda gigante, mano Tá, meu Deus, por que essa escada quebrou, véi? Mano, esse jogo tá se desmontando todo, véi Vocês lembram daquela espada que eu recebi? Eu vou tá testando essa garota aqui, mano Ela é inscrita no canal e tal Então, já um salve pra você Ó, só vou testar aqui, tá? Eu só vou fazer um teste aqui rapidão Ahn Isso aqui não funciona? Tá, isso aqui pelo visto... Não funciona, véi Que jogo doido Ah, mano Isso aqui estragou minha piada Ó, entra em outro jogo aqui Que apenas garotas podem entrar E, véi O que que aconteceu com o meu personagem, mano? Isso aqui, com certeza, tá tudo errado Bom, como sempre Esse é jogo de mulheres A gente tem que tá meio que colocando aqui Um visual na gente, sabe? Ó, por exemplo Posso clicar aqui pra tá escolhendo Um cabelo pro meu personagem Ih, mano E é só cabelo de mulher que tem aqui, cara Vocês podem ir na minha sala, por favor? Não, eu tô de boa aqui Mano, o que que foi isso, véi? As meninas tão se tratando mal Aqui dentro do jogo, cara É sério Essas meninas gostam de brigar bastante, mano Que que é isso? Ih, mano Logo ali na frente Parece que tem ali Algumas juradas, sabe? E, basicamente O objetivo delas é dar notas Pra as roupas das meninas Então, cara Eu vou tá tentando colocar aqui A melhor roupa feminina Daqui do jogo Ó, vou primeiramente escolher aqui Um cabelo, né? Eu acho que eu vou colocar aqui Um cabelo bem bonitinho Agora eu vou colocar aqui Alguns acessórios, mano Pra poder deixar o nosso personagem Bem mais bonito Tá, e agora A gente só precisa estar escolhendo aqui Uma roupa bonita E pronto, mano Foi assim que ficou o nosso personagem Eu espero que Tenha ficado legal, né? Tá, então Chegou a hora Eu vou ter que ir lá Com aquelas meninas lá Pra elas dar nota Pra minha roupa Beleza Ah, então, galera Essa daqui é a minha roupa O que vocês acharam? Eu tô linda, né? 4, 0, 0 Nossa, mano O que foi isso, véi? Mano A minha roupa tá tão ruim Assim, desse jeito Ó, eu tô muito linda Pode ir Sai Bye, bye Ah, tá bom então, né? Fazer o quê? Tem outro jogo aqui Que apenas garotas podem entrar E esse daqui Parece que é um hobby É, mano O hobby normalmente A gente tem que tá fazendo aqui Os parkour e tudo mais E tá tentando chegar até o final Só que, mano A diferença é que esse daqui É de mulher, né, mano? Como tudo é de mulher aqui Tudo é tão rosa e brilhoso E só pela lista de jogadores aqui Vocês podem ver que só tem garoto Aqui nesse servidor, cara E agora eu tô me perguntando O que será que elas vão achar Se por acaso Um garoto Simplesmente entrar aqui no servidor E passar todas elas E chegar no final Primeiro do que elas Bom, mas logicamente Se a gente fazer aqui O parkour Da forma normal, né Andando aqui Pulando os obstáculos E tudo mais Logicamente Isso aqui vai acabar demorando Mais de um século aí Pra eu terminar E é por isso que eu vou tá comprando aqui Esse tapete mágico De 500 robux E beleza Item comprado Bom, agora que a gente tem Esse tapete comprado Mano, a gente simplesmente Pode tá voando Sobre todos O parkour Sabe? E bem Isso aqui acaba sendo Muito mais fácil E... Bom, isso aqui é considerado Pay to win, né? Porque eu literalmente Paguei pra tá ganhando, mano Mas eu paguei com o robux Então é isso mesmo Cara, o que será que as garotas Vão achar Quando vê um garoto Chegando no final do percurso, velho? Ó, tem uma garota aqui Tentando passar Dessa parte do parkour aqui É, e simplesmente Eu não preciso passar Porque eu tenho aqui O melhor tapete mágico Voador daqui do robux E bem Parece que o final do parkour É bem ali em cima Olha só Nando Isso é hack? Ah, como assim hack, velho? Sendo que eu tô andando aqui Só de boa Olha só E por coincidência Já tô chegando aqui no final Tá, voltei aqui pro lugar Onde eu tinha morrido e tal Confia que eu passei aquilo ali Tudo de novo Só de boa Confia que eu não usei esse tapete mágico aqui E bem Agora chegou a hora de passar Do último desafio E tá entrando aqui Na cabeça Ué, onde é que eu vim parar? Ah, moleque Eu cheguei aqui no parque de diversões, mano E aparentemente eu consegui ganhar E olha só Aqui no tab, velho Eu tô aqui em primeiro, mano Primeiro do que todas as garotas Que estavam jogando aqui nesse servidor Apenas garotas Sem meninos Por favor Tá, eu entrei aqui em outro jogo Que não pode entrar garotos E, velho Aqui tem vários portais Que a gente pode estar entrando E um deles Tá escrito aqui Boys Tipo assim, mano O nome do jogo é que garotos não podem entrar, mano E simplesmente do nada tem aqui um portal Tá, bora entrar aqui no portal dos homens Ué, tem que pagar pra entrar nesse portal? Tá brincando Ah, velho E o portal das meninas? Entra de graça? Ah, tá Meninas também tem que pagar, né? Ufa Mano, o mais bizarro disso tudo É que pra entrar aqui no portal de meninas A gente tem que pagar 100 Robux Enquanto das meninas A gente tem que estar pagando 115 Então acaba que o das meninas é bem mais caro do que os homens, né, mano? Tá, deixa eu entrar aí aqui um desses mapas aqui Ah, que que é isso? Mano, é as casas do Brookhaven, cara Meu Deus, roubaram a casa do Brookhaven, velho Ó, essa casa aqui tá meio editada, mano Que eu não lembro da casa do Brookhaven ter essas escadas aqui, não Ó, deixa eu ver aqui essa outra casa E, mano, é a pura cópia do Brookhaven essa casa aqui, velho Tem até o cofre do Brookhaven Só que, mano, aí tá totalmente bugado A gente não consegue abrir aqui o cofre Ó, e chegou um escrito aqui com uma placa escrito Nando Ah, que isso, cara Bora pra print aqui Bora tirar uma foto E olha só isso aqui, mano Eu tenho esse item aqui Que brilha demais, cara Mano, isso aqui com certeza deixaria qualquer um cego Clube apenas para meninas Eu vou banir se você for garoto e entrar Ah, eu vou entrar aqui Bora ver se eu vou ser banido mesmo Bem, como sempre, né Todo jogo é rosa Isso aqui eu já tô cansado de saber E, cara, aqui tem um monte de bacon hair pulando e tal São vários botes Mano, que que é isso, velho Tem uma garota tentando entrar no espelho Sai fora, mano O pessoal tá doido aqui, cara Parece que eu tô aqui numa escola É, e tem um pessoal aqui tudo doido, né, mano Tentando pular aqui a janela Ó, e aqui na frente tem esse armário E se eu fechar ele Aparece um negócio rosa ali dentro, sabe Oxe, mano, o que que será isso aqui, doido? Ó, vou fechar aqui a porta e Mano, tem uma passagem secreta aqui Tá, deixa eu ver aqui Véi, será que tem alguma coisa secreta escondida aqui nesse mapa? É, véi, aparentemente não tem Deixa eu virar aqui a câmera Mano, aqui é só pedra que tem, véi Não tem nada secreto aqui É, galera, fui tapeado mesmo Ó, bem aqui tem um ônibus escolar, véi E dá pra digitar andando nele, mano Que top E olha só, tem um pessoal já aqui dentro, né Pra gente tá dando uma volta aqui de ônibus escolar É, galera, e segura os sitos aí Porque esse ônibus aqui é um cara maluco que tá dirigindo, véi Ó, deixa eu aumentar a velocidade desse ônibus aqui Meu Deus, olha a velocidade que eu coloquei Cara, eu não achei que um ônibus andaria tão rápido assim desse jeito Ó, aqui tem um cavalo e ele tá brilhando, mano Será que tem como pilotar isso aqui? Ah, tá, provavelmente não E agora eu fiquei bugado Eu não consigo sair daqui Tudo certo Ó, logo aqui na frente tem aqui um mega parcusão, mano Bora ver se a gente consegue passar dele A gente só precisa estar andando aqui bem devagarzinho Sem estar errando aqui os passos Meu Deus, tá Ah, mano, eu caí É, isso aqui é um pouco difícil, mano Mas a gente consegue Porque a gente é doido Calma aí, calma aí Subi Não Ah, véi Calma, será que tem como derrubar essa parede aqui? Calma Meu Deus, tá derrubando tudo, cara Não Ih, eu acho que eu acabei com o parco Meu Deus Ó, galera, não foi eu, tá Não coloque a culpa em mim E aí, galera, existem vários jogos aqui do Roblox Que meninos não podem entrar Mas eu entrei aí Joguei vários deles Foi bem divertido até Mas o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve aqui no canal Não esquece, por favor Assiste algum dos dois vídeos que tá aí na tela Eu tenho certeza que você vai gostar Muito obrigado mesmo Valeu, falou Que é nóis E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau